Música Em comemoração ao dia do Cerrado, a Comissão do Meio Ambiente do Senado Federal realizou uma audiência pública para discutir os problemas desse bioma. O senador socialista Rodrigo Hollenberg, presidente da comissão, citou algumas dificuldades. Nós temos um processo de desmatamento muito forte no Cerrado. Hoje o bioma mais desmatado no Brasil é o Cerrado. Mais da metade do Cerrado já foi convertido, já foi desmatado. E o Cerrado possui uma imensa biodiversidade. O Cerrado é o berço das águas. Representantes dos povos do Cerrado debateram com parlamentares assuntos importantes do segundo maior bioma do Brasil. Francisquinho é da tribo indígena Canela do Maranhão e afirmou o que o seu povo deseja para a preservação do Cerrado. É a preservação que nós queremos preservar. Para o futuro, para o próximo, para nossos bisnetos, para nossos netos, para os que vão nascer ainda. A representante do povo cigano, Marlete Kalim, ressaltou a importância do Cerrado para os ciganos. O Cerrado é nossa esperança também de um lugar para viver, dignidade e cidadania. Em reconhecimento pela luta da preservação do habitat dos povos do Cerrado, índios de várias aldeias presentearam Hollenberg com duas toras de Buriti e ainda celebraram o momento com o ritual indígena. Música 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 Legenda Adriana Zanotto